Fala galera, aqui Ken. Falou, vagabos humanos, com mais um vídeo de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, né, como hoje é segunda-feira, eu já quero desejar uma ótima semana pra todo mundo. E é o seguinte, eu já quero falar sobre o novo lobby, né, a nova imagem que aparece no lobby. A gente pode ver que o lobby foi modificado, tá bem bonito, beleza. Só que um detalhe que talvez muitos não perceberam é que a gente consegue ver ali no canto esquerdo a imagem, então, né, já da nova espingarda, tá? Dá pra ver que ela está escorada ali, né, bem do lado da bazuca que foi lançada recentemente. E essa espingarda, pra quem não sabe, já tinha aparecido num vídeo, né, divulgado recentemente pela Epic Games no início ali da temporada e se parece muito com a Pump, tá? O que os leakers estão falando é que é a mistura da Pump com a espingarda de cano duplo, porque aparentemente vai ter a mesma animação da espingarda de cano duplo, só que as estatísticas da arma vão ser muito parecidas com a da Pump, tá? Ou seja, se você gosta da Pump, é uma notícia muito boa, pelo jeito, essa espingarda vai estar chegando muito em breve, né, afinal apareceu agora ali já nesse novo lobby. E falando em novidade, foi anunciado hoje à tarde pela Epic a próxima atualização, que vai ser amanhã mesmo, tá? No dia 5 aí na terça. Olhem só, preparem-se. A atualização 20.10 está programada para lançamento amanhã, dia 5 de abril. O período da atividade vai começar por volta das 5 horas da manhã aqui no horário de Brasília, 9 horas da manhã lá em Lisboa, em Portugal, né, com o pareamento de partidas sendo desativado 30 minutos antes. Então a atualização vai ser de madrugada, como de costume, ali bem cedinho. E, manos, como foi anunciada a atualização e hoje a Epic Games mudou o lobby e aparece a espingarda, faria muito sentido que essa nova espingarda que eu acabei de falar fosse lançada amanhã mesmo, né? A Epic Games dando uma dica, né, colocando ela já no lobby aí pra gente. Então, né, já esperem que a espingarda chegue amanhã, né? Vamos ver como que vai ser o feedback da galera. E outra coisa sobre essa atualização que já foi anunciada pela Epic, que vai ser revelado pra gente então, né, todos os itens extras, né, os estilos extras, no caso aí das páginas 3, 4 e 5, né, por conta de um erro da Epic, né, que nessa última semana já acabou a contagem regressiva, só que eles contaram errado, tá? Então amanhã, né, os itens vão ser revelados. E a última coisa sobre a atualização é que pode ser que amanhã mesmo já vai começar, né, o evento Festival das Lanternas, que também já tinha sido anunciado pela Epic, né, que vai começar em breve e talvez comece já amanhã, tá? Lembrando que esse evento vai ter inscrição, não sei se vai ter um limite de inscrição aí, mas enfim, né, se for anunciado amanhã de fato eu vou estar trazendo todos os detalhes pra vocês. Então fiquem espertos, né, porque amanhã promete, né, muita coisa nova, muita novidade, né, claro, vai ter vazamento como de costume e eu vou estar trazendo, né, tudo isso aqui no canal pra vocês, beleza? E, mano, olhem só, outro assunto que eu separei aqui são duas recompensas secretas, vou dizer assim, que a Epic Games tá liberando hoje e amanhã pra galera que assistiu live da Unreal Engine. Tipo assim, eu não sabia nada dessas recompensas, acho que ninguém sabia, né, porque a Epic Games não falou nada, mas o leaker Firemonkey, né, que bom que tem os leakers pra falarem coisas pra gente, porque muitas coisas a Epic Games nem acaba divulgando, ele comentou no seu Twitter que hoje aconteceu uma live na Twitch da Unreal Engine, como dá pra ver, esse aí é o canal oficial deles, que se você assistisse 15 minutos, você conseguia esse spray aí da tela como dá pra ver, mano. Só que infelizmente essa live já acabou, né, aconteceu hoje, às 3 horas da tarde, no horário de Brasília, acabou ali por volta das 5 e meia da tarde, tá? Só que amanhã, né, vai ter outra live a partir do meio-dia até 1 hora da tarde, aparentemente, e se você assistir, né, 30 minutos dessa live, você consegue esse spray aí, né, com a logo da Unreal Engine. Ou seja, são dois sprays, né, duas recompensas grátis, que a Epic Games não falou nada, né, acho que pouca gente vai tá pegando, então podem ser itens raros, né, apesar de ser spray, o que muita gente não dá bola, então se você não quiser pegar, não precisa, mas se você, né, gosta de colecionar itens raros aí na conta, né, qualquer tipo de item, tá aí uma parada importante, né, que acho que muita gente nem sabia, né, hoje e amanhã lives aí pra liberar esses itens. Só que eu acho que pode ser que eles vão ser liberados mais pra frente, talvez de outra forma, porque, sei lá, né, é muito estranho pra galera que, por exemplo, coleciona itens, não ficar sabendo disso, né, porque a Epic Games não falou nada, mas, enfim, até então, detalhe interessante, né, live da Unreal Engine, amanhã, a partir do meio-dia, você pode conseguir esse spray gratuito, assistindo 30 minutos, lembrando, claro, né, que sua conta da Twitch tem que estar vinculada com sua conta aí da Epic Games, como de costume. E uma coisa também interessante sobre a atualização de amanhã, que eu lembrei agora, é que pode ser que amanhã mesmo já vai voltar os helicópteros, tá, porque eles foram modificados aqui nessa temporada, como dá pra ver, tem o estilo aí do set, então eles vão estar voltando, só que eles não vão voltar assim já de cara, eles vão aparecer nas estações de financiamento, né, assim como os ônibus de batalha, a gente vai ter que doar as barras de ouro, né, pra volta do helicóptero, então, né, pode ser que demore alguns dias aí, mas mesmo assim, né, sempre é muito rápido, então pode ser que amanhã, além do lançamento do Spingard, apareça também aí, né, a estação de financiamento do helicóptero, comentei se você acha que será legal a volta do item ou não, né, do veículo, na verdade, né, já teve o ônibus de batalha, agora vai ter o helicóptero, né, muitos veículos aqui nessa temporada, né, vamos ver se de fato já vai chegar amanhã mesmo. E, manos, hoje terminou então o período, né, que a Epic Games estava arrecadando, né, toda a receita do Fortnite, né, para doação lá na Ucrânia, e olhem só os resultados, eles comentaram, né, nossos mais sinceros agradecimentos a quem se juntou a nós na ajuda humanitária, as pessoas afetadas pela guerra na Ucrânia, junto, né, com a comunidade Fortnite, o perfil Xbox, arrecadamos 144 milhões de dólares, então, né, para algumas instituições, meus amigos, para quem fala que é só um jogo, que não muda nada, tá aí então, numa atitude muito nobre da Epic Games, eles já tinham, né, divulgado alguns resultados antes, né, mas agora o resultado final, 144 milhões de dólares, meus amigos, isso é muita, muita coisa, vai fazer muita diferença, com certeza, né, as famílias, o pessoal afetado de lá, então, né, parabéns a todo mundo aí que participou, né, a comunidade também está de parabéns por conta disso, né, porque Games, Xbox, tudo, né, realmente de parabéns, uma atitude muito bacana. E, bom, manos, outra parada que eu quero falar é sobre, então, o FNCS sem construção. Olhem só que interessante, o Tfú, né, comentou isso hoje no seu Twitter, e a galera, né, foi a loucura, mas não pela ideia. A ideia, né, claro, muita gente já teve, tipo, fazer um campeonato tão grande quanto o FNCS sem construção, porque já está sendo um modo mais jogado até do que o modo com construção, tá ligado? E isso está empolgando muita gente, porque, manos, eu não sei se vocês notaram, mas desde o início aqui dessa nova temporada, os streamers gigantes, né, que uma vez jogavam o Fortnite, pararam depois de um tempo, estão voltando a jogar. O Ninja está jogando direto, o próprio Tfú aqui, que também é extremamente famoso, alguns BR também estão voltando, e, claro, né, eles geralmente voltam quando tem início de temporada para ver o que tem, só que dessa vez é diferente, dessa vez eles estão realmente jogando muito, e para valer, tá ligado? Tipo, eles estão ali jogando várias horas nas lives, muitos streamers grandes da gringa, né, que pararam de jogar um tempo, estão voltando também. Um negócio bem empolgante, né, para o Fortnite, com certeza, tipo, esse hype, né, voltando por conta do modo sem construção, vai dar uma mexida aí no futuro do jogo, né, não tenho dúvidas disso, mas então tá aí, né, comenta se você concorda também com o Tfú, se a Epic Games deveria pensar e lançar, né, um campeonato muito grande, aí sem construção no futuro, se você acha que é uma boa ideia, eu acho que ia ser muito da hora de assistir também, tá ligado? Mas, enfim, né, comentei a sua opinião. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, fique ligado então, né, que amanhã vai ter a primeira atualização massiva aqui dessa temporada, provavelmente, né, como eu disse, vai chegar a nova espingarda, vão ter alguns vazamentos e tudo, né, claro, como sempre, eu vou estar trazendo aqui no canal, até amanhã, né, fique ligado, vão ter vários vídeos por aqui. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão, porque me ajuda muito, e também mandem pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos, novidades também das recompensas, né, os sprays que a Epic Games liberou ali pra live da Unreal Engine, que simplesmente não falou nada pra ninguém. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui! Tchau, 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 tchau.